Você vai conhecer agora dois projetos sociais na região que treinam crianças e adolescentes em modalidades olímpicas. Em Resende, chutes ainda tímidos são os primeiros passos dessa turma no esporte coreano cada vez mais popular no Brasil. Eles fazem de graça aulas de taekwondo. Todos os nossos títulos, a maior parte vem de atletas que vieram de projeto. Então eu acho que é dar uma continuidade ao trabalho e oferecer para eles uma qualidade de vida, um bem social. E essa é só uma parte dos novos atletas. Ao todo, são aproximadamente 80 crianças e adolescentes que participam do projeto, todos de escolas públicas. E eles chegaram aqui da forma mais simples possível. Receberam o convite e decidiram experimentar o esporte. O taekwondo faz parte da Olimpíada desde os Jogos de Seul em 1988. No Rio, dos quatro atletas brasileiros, três nasceram em projetos sociais. Carlos, principal atleta da academia, também começou assim. Hoje, ensina os iniciantes. É incrível como eu converso com o professor. Me via no lugar deles, agora eu estou em um lugar que eu ensino eles, junto com o professor. Taekwondo, o esporte é uma luz, uma arma do bem. Para quem não quer levar um golpe da vida. E aí E aí Abertura